Olá, meus amigos, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH Ponto, o seu canal de variedades, e hoje nós estamos aqui com mais uma série falando sobre os portadores de necessidades especiais. Hoje vocês vão ficar sabendo e conhecendo um pouco da sensibilidade de quem não ouve, os deficientes auditivos, essas pessoas tão importantes, assim como todos os que eu já citei aqui, porque tem uma sensibilidade muito especial, que é a sensibilidade de não ouvir. A sensibilidade de se comunicar através da linguagem dos sinais, ou seja, das libras. É muito importante que algumas pessoas aprendam a linguagem dos sinais para que possa se comunicar com o deficiente auditivo. Alguns exemplos já foram dados em televisão. Lá em 82, Tony Ramos interpretou um personagem na novela Sol e Verão, ele interpretava um deficiente auditivo, que isso por sua vez também não falava, que era o Abel. Muita gente se pergunta por que as pessoas que são deficientes auditivas não falam, né? Porque na verdade elas não ouvem ela falar, então elas não falam, né? Então, além de elas não ouvirem, também não falam. Mas, outros exemplos foram dados em televisão, assim como Marcos Frota na novela Sexo dos Anjos. Marcos Frota interpretou um deficiente auditivo, o Tomás, que também não falava, né? E também tinha a deficiência auditiva. É importante que a sociedade, como um todo, compreenda a importância dos deficientes auditivos, a importância da capacidade que eles têm, mesmo com a sensibilidade da audição, de não poder ouvir, eles com certeza, eles conseguem viver normalmente e fazer todas as coisas que uma pessoa comum faz. Pena que a nossa sociedade, muitas vezes, não nos entrega a oportunidade de mostrar a capacidade que todos os portadores de necessidades especiais têm. Assim como os deficientes auditivos, eles se comunicam, como eu já falei, através de sinais. E é através dos sinais que nós identificamos o ser que cada um tem, o ser que cada um deficiente auditivo tem. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, ela é ouvinte aqui do canal, a Luz Maia, que conhece a linguagem das libras, ela já falou pra mim algumas vezes, né? Inclusive, desculpa, Luz Maia, o seu ex-marido, ele é um deficiente auditivo, né? E com a sensibilidade de uma pessoa que você precisa aprender a conviver. Todo portador de necessidade especial é necessário você aprender a conviver com ele. Ele não fala, ele não ouve, mas ele entende perfeitamente o que você fala através da linguagem dos sinais. Por isso que é importante que cada um conheça a linguagem das libras, pra que as pessoas possam conviver com o portador de deficiência auditiva. Isso não o exclui da sociedade, pelo contrário. Isso tem e deve, com certeza, trazer o deficiente auditivo incluso na sociedade. Pra que as pessoas possam conhecer um pouco da sensibilidade que ele tem. Isso não o torna incapaz, de jeito nenhum. Isso só o torna capaz. Por isso, é necessário a gente prestar atenção em quem não ouve, quem não fala. Mesmo assim, são pessoas que precisam de toda atenção. Assim como todos aqueles que eu já citei aqui. Todo portador de necessidades especiais é merecedor de atenção, é merecedor de carinho, de respeito e não ao preconceito. Porque o que mais gera o preconceito é a indiferença das pessoas com relação a essas pessoas. Digo e repito aqui, assim como já falei em outro vídeo. É necessário que as pessoas aprendam a conviver com os portadores de necessidades especiais. Eles precisam do carinho, precisa da atenção de todos vocês. Ele precisa do apego de todos vocês. Da atenção sempre. Por isso, se você convive com o deficiente auditivo, você sabe perfeitamente o que eu estou falando aqui. É necessário abraçar cada um deles. Assim, como eu faço neste vídeo, eu abraço a todos os portadores de necessidades especiais. Todos têm espaço livre aqui no meu canal. Todos. Todos têm espaço livre, sem distinção, sem discriminação. Todos. Porque eles fazem parte da sociedade, eles convivem na sociedade, têm uma sensibilidade, sim, uma sensibilidade auditiva. Mas, a importância deles para a sociedade, para a convivência da sociedade, para a gente compreender que o fato de ele ter uma sensibilidade, isso não o torna indiferente. Pelo contrário, só o torna mais especial, só o torna mais importante. Então, vamos aprender a conviver com os portadores de necessidades especiais. E hoje, em especial, falando sobre o deficiente auditivo. Sobre a sensibilidade de cada um deles. Sobre a vontade que eles têm de sobreviver. Sobre a vontade que eles têm de se incluir na sociedade. E isso é muito importante, porque toda semana que eu venho aqui falar isso para vocês, eu abri esse espaço, não só por ser um deficiente de baixa visão, não só por abraçar essa causa, mas pelo carinho que eu tenho por cada um, pela importância que cada um representa. Aliás, eu queria fazer um comentário antes de encerrar o vídeo. Queria agradecer ao Nick e queria agradecer ao Samulei, ambos cadeirantes, que viram o meu vídeo da semana passada. Queria agradecer a eles por terem gostado do vídeo, por terem se emocionado. Acredite, me emocionou também cada um que fala aqui sobre a sua deficiência e que se sente comovido com o meu vídeo. Eu fico feliz, porque só assim eu estou podendo trazer, dar oportunidade a falar dessas pessoas que a sociedade tanto exclui. Então, é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, peço a você que compartilhe em todas as suas redes sociais. Peço a você também que acione o sininho, só assim você recebe todas as minhas notificações. Se você pulou de paraquedas aqui nesse momento e caiu aqui, meu nome é Pedro Henrique, muito prazer. Esse canal é o PH. Canal de Variedades, tá bom? E assiste um pouco do meu conteúdo. Nem que sejam uns 5 minutos. Assiste um pouquinho. Se gostar do meu conteúdo, se inscreva, participe aqui. Deixe também o seu like para ajudar. Deixe também o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Convido a todos que são portadores de necessidades especiais. Não importa a idade, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto ou idoso. Participe aqui do meu canal, comente, tá? Se você assistiu o meu vídeo aí, comente o que você achou, o que você está achando desses vídeos, desse espaço que eu criei aqui, tá bom? Bom, lembrando a vocês que o Tempo da TV tem 3 edições, ele acontece em 3 edições. Todas as segundas-feiras às 17 horas, todas as quartas às 17 horas e todas as sextas às 17 horas. Sempre com vídeos inéditos para vocês, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo e partiu!